Glória a Deus, Isaías 38, pedimos que abra com reverência a Santa Palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse, Ah Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, Vai e dize a Ezequias, Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, Eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos, E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, A ti e a esta cidade, Eu defenderei esta cidade. Palavra de Deus. Tome assento, por favor, glória a Deus. Meus irmãos, a passagem é muito conhecida. Isaías, ele chega para profetizar a Ezequias, Que havia adoecido de uma enfermidade mortal. A palavra que o profeta dá a Ezequias, o rei, Não é uma palavra que alguém enfermo gostaria de ouvir. É uma palavra de morte, Para quem está, Para enfrentar a morte. Parece, Que Isaías não tem amor, Que é um profeta, Muito, Rígido, E que ele, Não entende que tem que trazer esperança, Para quem está doente. Parece que ele não entende, Que quem está para morrer, Tem que ouvir palavras de ânimo, E não de morte. Muitas vezes, Nós temos esse mesmo pensamento, Porque estamos enfrentando uma dificuldade, Queremos ouvir só palavras de vida. Queremos uma palavra, Que, De alguém que entenda a minha dor. De alguém que entenda, O que eu estou enfrentando. Mas Isaías, Ele não está ali, Para falar o que o outro, Espera, Que seja falado. Isaías, Ele se rende a Deus, Para que Deus, Fale. Para que Deus, Traga dos céus, A palavra que deve ser dita, A aquela pessoa. Independente, Se ela está, Para morrer, Ou para, Viver. Então, O profeta, Chega, E traz, A palavra que, Ezequias, Não esperava. Põe, Em ordem a tua casa. Até aqui, Parece que há esperança. Porque, Quando alguém chega, E diz, Olha, Arruma a tua casa, Parece que a próxima palavra, Será, Porque Deus quer te dar vitória. Sim ou não? Olha, Arruma a sua vida, Confessa os pecados, Coloca tudo em ordem. Aleluia, Deus vai me perdoar, E vai me levantar, E vai dar história. Porque, Certamente morrerás, E não viverás. Parece que, Que dá, A entender, Que esse homem é, Ele é balançado, Por esta palavra. E eu quero falar, Sobre o tema, Deus nos dando palavra, Nesta noite, No dia, De morte, Alcançando vida. Qual que é o tema? Mais uma vez. Só mais uma vez. Alcançando vida. Alcançando vida. No dia de morte. Não parece uma contradição? No dia da morte? No dia, Do mal? No dia da dificuldade? Muitas vezes, Nós não sabemos, Nos comportar, No dia mal. Muitas vezes, Por causa daquilo que, Quem sabe, Ouvimos demais, Ultimamente, Nós, Aprendemos muito mais, A reclamar, A murmurar, Apontar, Até, De certa forma, A Deus, Como culpado, Do que, Aprendemos a nos humilhar. Quando eu olho, Para essa passagem, Ela é rica, De muitas lições. Eu posso, Mudar a minha sentença. Eu posso, Mudar a minha história. Eu posso, Mudar aquilo, Que está decretado, Para mim. Eu posso, Tomar atitudes, Que surpreendam, Entre aspas, Deus. Porque Deus, Não é surpreendido, Ele já sabe tudo. Mas, No nosso mundo, Nós usamos, Palavras, Para entendermos, O que podemos, E devemos, Fazer. Muitas pessoas, Na Bíblia Sagrada, Surpreenderam Deus, Desse ponto de vista, Está entendido? Deus continua soberano, Já viu tudo. Estou falando do ponto de vista, Para entendermos. Quando Jesus, Chega para aquela mulher, No capítulo 15 de Mateus, A mulher vem gritando, Atrás de Jesus, E Jesus resolve, Atender pela intercessão, Dos discípulos, Que começa a dizer, Despede, Faz isso, Faz aquilo, Jesus, Atende aquela mulher, E aquela mulher, Ela já vem, Se humilha, Diante de Jesus, A sentença, Ela despede ela, Mas ela vem, Se humilha, Diante de Jesus, E aí, Jesus diz para ela, Palavras, Que cortam, Para quem está sofrendo, É isso, Que nós temos que entender, Às vezes, Jesus, É que está falando, E a gente pensa, Que o camarada, É do coração duro, Que o profeta, É do coração duro, Que a pessoa, É do coração duro, Que o meu pai, Não me ama, Que a minha mãe, Não me ama, Que esta pessoa, Não está entendendo, A minha dor, Mas Deus, Está no trono, E Deus, Está esperando, Uma atitude, Diferente, Sua, E as vezes, Ele fala coisas, Permite coisas, Usa pessoas, Para conhecer, A sua, Atitude, Jesus, Olha para aquela mulher, E diz, Eu não vou tirar, Da mesa, Para dar aos cachorrinhos, Olha que palavra dura, Que situação, Era daquela mulher, Aquela mulher, Estava com uma filha, Terrivelmente, Endemoniada, Você pode imaginar, O que é isso? O demônio, Tomou a filha, O mal, Estava sobre a sua filha, A casa, Onde o demônio, Mora, É uma casa, De contenda, De desavenças, De opressão, De angústia, O sono, Vai embora, A praga, Está ali, E aquela mulher, Está desesperada, E ela precisa, De ouvir de Jesus, Pelo menos, O que aquele cinturão, Ouviu, Deixe comigo, Eu vou resolver, Mas Jesus, Não, Ele disse, Não vou tirar da mesa, E dar aos cachorrinhos, Parece que Jesus, Não tem amor, Parece que Jesus, É duro demais, Mas Jesus, Em todo o tempo, Está nos dando, Oportunidades, Olha para frente, Tudo, Se você quiser, Tudo, Pode ser, Uma oportunidade, Se você quiser, Tudo o que está acontecendo, Com a sua história, Pode ser, Uma oportunidade, De alcançar, Vida, De alcançar, Resposta, De alcançar, Milagre, De alcançar, A mudança, De alcançar, A nova, História, Depende da sua atitude, Depende da maneira, Que você vai agir, Diante daquilo, Aquela mulher, Ela não se exalta, E diz, Jesus, Tu não é profeta, Eu vou procurar outro, Tu não liberta ninguém, Eu já ouvi falar tanto do senhor, Mas não é isso que eu acredito, Não, Ela sabia, Que a resposta, Estava em Jesus, Eu quero fazer uma pergunta, Para nós, Nesta noite, Você sabe, Que a resposta, Está em Jesus, Você sabe, Que só Jesus, É a fonte, Que só Jesus, É a vitória, Que só Ele, É a libertador, Que só Ele, Transforma vidas, Você sabe, Que das mãos, Dele, Tem milagres, Tem maravilhas, Tem sinais, Tem prodígios, Tem socorro, Você sabe, Que Ele, É aquele, Que detém, Todo o poder, No céu e na terra, Não tem para mais ninguém, É nele, Que está todo o poder, Você sabe disso, Que Ele, É que diz o amém, É Ele, Que diz o sim, É Ele, Que diz não, É Ele, Que está no domínio, De tudo, Muitos de nós, Escolhemos, Em tempo de amargura, Não levantar a mão, E adorar a Deus, Nós escolhemos, Cruzar os braços, Dizer, Se quiser, Que aconteça, Que aconteça, Eu não vou fazer mais nada, Chega, Basta, Eu não quero, Eu não vou, Não vou ser humilhado, Chega de tanta humilhação, Mas essa mulher, Ela não agiu assim, Se você realmente quer vitória, Mude as suas atitudes, O que está acontecendo com você, É oportunidade, Mas não faça oportunidade, De mostrar o seu orgulho, Faça oportunidade, De mostrar sua dependência, De Deus, Quando aquela mulher, Ouviu, Que eu não vou tirar da mesa, Jesus falando, Não vou tirar da mesa, E dar aos cachorrinhos, Ela olha para Jesus, E diz, Mas senhor, Os cachorrinhos, Também comem, Eles comem também, Ainda que seja, Das migalhas, Que caem das mesas, Dos seus senhores, Tem muita gente, Que quer conquistar Jesus, Dizendo, O senhor esqueceu de mim, Outros conquistam, Dizendo, Vê se tem uma migalha, Para mim, Tem gente, Que quer conquistar Jesus, Dizendo, O senhor não prometeu? O senhor não falou? Outros, Querem conquistar, Dizendo, Vê se tem uma migalha, Porque os cachorrinhos, Senhor, Se cair migalha, Eles alimentam também, Das migalhas, E aí, Ela surpreende, E Jesus diz, Ô mulher, Nem Israel, Eu vi uma fé, Como a tua fé, Magadash, Subrai, Não, Eu não quero te dar migalha, Eu quero te dar, O que eu trago para a mesa, Darás, Subrai, Udai, Pode voltar, Porque a tua filha, Já acabou de comer da mesa, Ela está liberta, Ô, Aleluia, Aleluia, São atitudes, Num tempo de morte, Num tempo de problema, Que muda, Toda a minha história, Aleluia, E diga, Alcançando vida, No dia da morte, Vai ficar quietinho, Ou vai alcançar a vida? Vai ficar quietinho, Ou vai fazer alguma coisa, Que agrada a Jesus? Tem gente, Que entra na igreja, Amargurado, Sai mais amargurado, E volta com mais problema, Mas tem gente, Que entra amargurado, Sai lavado, Curado, Santificado, Porque entrou amargurado, Mas entrou, Para adorar a Deus, Olha que atitude, O Josafá estava cercado, Por tantos, Três nações, Duas e meia, Aproximadamente, Fecharam o cerco, Contra Israel, E ele, Ao invés de dizer, Deus se esqueceu de nós, Ele convocou todo mundo, Até as crianças, Vamos para o jejum, Para a oração, Não, Mas, Uma nação daquela lá, Josafá, Já destrói nós, Então, Não adianta, Mas o Deus que eu sirvo, É o Senhor das nações, Vamos buscar a Deus, O problema, Irmãos, É que a gente olha, Para o tamanho do problema, E diz, Esse nem Deus, Esse nem Deus resolve, Não vai dar, Olha, O patrão já falou, Que mandou embora, Olha, O advogado já falou, Que não tem jeito, Olha, O médico diz, Que é daqui, Para o caixão, Mas Josafá, Não olhou, Para as coisas daqui, Ele olhou, Para cima, Tanto é, Que quando ele vai orar, Ele diz, Deus, Os meus olhos, Estão fitos em ti, Os meus olhos, Estão postos em ti, Mandar, Cai, Aqui está dizendo, Nós vamos morrer, Aqui está dizendo, Que acabou, E não tem mais jeito, Mas eu conheço o Senhor, O Senhor, Abriu o mar vermelho, O Senhor, Deu vitória, Para o teu povo, O Senhor, Fez maravilhas, Que não se pode contar, No deserto, Então, Eu levantei o povo, Para orar, Levantei o povo, Para jejuar, E nós paramos, Os olhos, Olhando para ti, Eu imagino, Ele olhando para o céu, E Deus levantando o profeta, Se fosse no tempo de hoje, Ele já havia, Acho que ele ia dar, Até uma sapateada, Falar em língua estranha, Oh, Aleluia, E o Josafá, Olhando para o céu, E vem o profeta, Oh, O Josafá, Pode ficar tranquilo, Nessa peleja, Tu não vai ter que pelejar, Você confiou no meu braço, Então, Descansa o seu braço, Porque o meu já estendo, Mas eu vou te dizer, Uma coisa, Que eu vou te pedir, Para garantir sua vitória, Põe o Maciel, Põe o grupo de louvor, Põe o Alexandre, O João, Põe os que cantam, Põe as cantoras, Tudo na frente, Exaltando o meu nome, O Danabla Shakai, É como se Deus falasse assim, Cada nota que eu ouvir, Cada palavra de louvor, Que eu ouvir, Eu vou confundir, Os adversários, Continua olhando para mim, Meu filho, Porque tu verás hoje, Um grande livramento, E ainda vai aproveitar, Os despojos dos inimigos, No dia, De sítio, De dificuldade, Quando havia sentença, De morte, Josafá conquistou, Vida, Quando eu olho, Para Ezequias, A situação, Que ele está enfrentando, Não é fácil, Porque as cidades, Fortes de Judá, Já haviam sido, Destruídas, Elas haviam sido, Dominadas, Senaqueribe, Se levanta, Contra, Com veemência, E com palavras, De agressão, E inclusive, Atingindo Deus, Você acha, Que o seu Deus, Vai defender, Vai guardar vocês, Por que, Que ele não guardou, As outras cidades, Ou por favor, Fala em outra língua, Não, Vai falar na língua deles, Vamos humilhar eles, E aí, Há uma humilhação, E ele agora, Mesmo estando em estado, De sítio, Cercado pelos inimigos, Ele é acometido, Por uma enfermidade, E agora, Essa enfermidade, É de morte, E aí, Chega o profeta, Quem é o profeta? Isaías, Um profeta, Que quando ele chegava, Deus chegava, Quando ele chegava, A palavra de Deus, Chegava, Quando ele chegava, A vontade de Deus, Chegava, Porque ele abria a boca, E Deus, Falava, Então, Imagina a esperança, No coração dele, Virar vitória, É vitória, Hoje, Chegou vitória, Na minha casa, Hoje, Chegou a benção, Na minha casa, Aí o profeta, Abre a boca, E diz, Olha, Põe ordem a tua casa, Porque certamente, Morrerás, E não viverás, Aí que vem, Quando Isaías falava, Deus, É quem? É quem? E agora, Deus falou? Deus falou, Que não quer, Não me quer mais não, Pastor, Eu estou sentindo no ar, Que Deus não me quer mais, Que Deus quer tirar a minha vida, Pastor, Eu senti que acabou, Eu senti que, Ó, Zé Fini, E teve, Um camarada aí, Pastor, Que foi usado, Dizendo que a minha vida acabou, Então, Vamos imitar, Ezequias, Você vai ser vencido, Você vai deixar, Você vai abrir mão, Ou você vai se levantar, Hebreus 11, Na galeria dos heróis da fé, E eu quero que você entenda, Irmãos, Naquela galeria, Não tem homens perfeitos, Mas tem homens, Que tomaram atitudes perfeitas, A galeria dos heróis da fé, Não são, Não é uma galeria, De super homens, De super mulheres, Não, É a galeria, De decisões, Maravilhosas, De pessoas, Que tomaram, Decisões, Que surpreenderam Deus, Que agradaram Deus, Pessoas que pecaram, Mas consertaram, Pessoas que foram provadas, Mas creram, Anur, Acai, Abraão, Deus pede para ele, Isaac, E ele vai, Obedecer a Deus, Isaac era a promessa, Preste atenção, Eu acho que a glória de Deus, Está aí no altar, Esquece os lados, É por isso que Deus, Não muda a sentença de muitos, É a palavra, Que muda a sentença, É a palavra, Quando eu ouço, Quando eu guardo, Quando eu pratico, Que muda a minha história, Essa igreja aqui, Não muda nada, Na sua vida, Esse pastor aqui, Não muda nada, Na sua vida, Esse altar aqui, Não muda nada, Na sua vida, Mas o Deus, Que usa esse pastor, O Deus, Que usa essas pessoas, O Deus, Que usa esse altar, O Deus, Que usa essa igreja, Ele tem poder, Para mudar a sua história, Ele tem poder, Para te dar um novo coração, Ele tem poder, Para tirar a amargura, Para tirar o mal, Ele tem poder, No céu e na terra, Para fazer o que ele decidir fazer, Então se liga nesse Deus, Se liga nesse Deus, Esse, Esse homem, Irmãos, Ele muda, Com atitudes, Aqui está tudo, Tudo acabado, Sim ou não? O homem é de Deus, A palavra é de Deus, Realmente ele estava enfermo, E era enfermidade mortal, Então vai morrer mesmo, Só que aí, Ele resolve, Eu conheço esse Deus, Se eu fizer alguma coisa, Que vai glorificar ele, Ele pode mudar, Ele recebe a palavra, Ele não briga com o profeta, E nem acusa ele, De que a palavra não é de Deus, Não, A Bíblia diz, Que ele virou o rosto, Para a parede, Deixa eu te falar, Às vezes é isso, Que deve ser a sua primeira atitude, Pare de olhar para as pessoas, Pare de esperar das pessoas, Pare de procurar profetas, Esperando que neles estejam, As respostas, Pare de procurar revelações, Esperando que nelas estejam, A sua cura, Pare de procurar alguém, Que tem uma palavra, Vire o rosto, Para a parede, Porque aí, Você vai estar virando o rosto, Só para Deus, E aí, Ele vai levantar um profeta, Aí, Ele vai levantar uma igreja, Aí, Ele vai levantar uma solução, Aí, Ele vai ordenar um anjo, Sabe, Eu queria achar o fulano de tal, Porque, Aquele fulano de tal, Queira encontrar, A face adorada, De Deus, Vire o rosto, Para a parede, Nesta noite, Vire o rosto, Para a parede, Nesta semana, Porque Deus, Ele tem respostas, Deus tem o poder, De mudar, O que está escrito, O que vai acontecer, Na sua história, A história, Ele, Ele virou, O rosto, Para a parede, E orou ao Senhor, Não quero conversar com ninguém, Não quero ver ninguém, Eu quero me voltar, Para o Senhor, Sejamos honestos, Em que está a nossa esperança? Pastor, Eu fiquei sabendo, Que quem toma, Ivermectina, Não dá problema, Não, É um remédio bom mesmo, Todo mundo está tomando, Porque é lombrigueiro, Não tem contraindicação, E impede a replicação, Do vírus, Mas você está com esperança, Na Ivermectina? Eu fiquei sabendo, Pastor, Que se eu mudar, Para a nação, Fulana de tal, Lá não tem vírus nenhum, Eu te convido, A virar para a parede, Nesta noite, Davi, No Salmo 139, Ele disse assim, Para onde fugirei, Da tua presença? Salmo 139, Revela, A onipotência, A onipresença, A onisciência de Deus, E também soberania, Se você observar bem, E aí, Davi diz, Para onde, Eu fugirei, Da tua presença? Quando e como, Eu conseguirei, Esconder-me, Da tua face? Se eu colocar a minha cama, Lá no abismo, O Senhor estará, Se nas mais altas alturas, O Senhor estará, E o Senhor estava lá, Antes que eu formasse, No ventre da minha mãe, E escreveu, Os meus dias, No teu livro, O Senhor já conhece, Toda a história, O Senhor, De uma maneira, Terrível, Me formou, No ventre da minha mãe, Me entreteceu, O Senhor fez, Uma obra, Tão maravilhosa, Tu és soberano, Tu és onipotente, Tu és onisciente, Tu és onipresente, Para onde, Fugirei de ti, Deixa eu dizer uma coisa, Ninguém foge, Ninguém escapa de Deus, Ele está em todo lugar, E isso é maravilhoso, E ao mesmo tempo, Terrível, Porque você não vai fugir, Do Covid, O Covid, Ele está sendo, Um agente de Deus, Nesse tempo, O que você tem que fazer, E eu, Temos que fazer, Nós, É virar o rosto, Para a parede, Eu percebo, Que nestes dias, Muitos estão, Com preguiça, De orar, Deixa eu te falar, Se você não crê, O diabo crê, O diabo sabe, Que Ezequias, Alcançou vitória, Na oração, E ele sabe, Que a igreja, Alcança vitória, Na oração, Ele sabe, Que o Maciel, Alcança vitória, Na oração, O Cleomar, Também, O Wesley, O Favaron, O Edson, O João, Alcança vitória, Na oração, Ele sabe, Que você, Alcança vitória, Na oração, Ele não quer, Que você, Vire o rosto, Para a parede, Ele não quer, Que você, Abra a boca, Em oração, Ele não quer, Que você, Faça isso, A porquê, Porque você, Pode mudar, A sentença, Da sua história, Porque você, Pode mudar, Tudo que está, Para acontecer, De mal, E agora, Acontecer, De bem, E agora, Te levantar, E agora, No dia da morte, Alcançar a vida, No dia da derrota, Alcançar a vitória, No dia, Do ponto final, Alcançar uma vírgula, No dia, Acabou, Que não dá, Para nada, Alcançar a peleja, De Deus, Por você, E a história, No dia, De migalhas, Conquistar o que está, Na mesa, Ah, Você crê? 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 Tem muita gente, Nesses dias, Você fala que, Vamos ajoelhar, Irmão, Pega uma criança, Irmão, Quem quer ajoelhar? Não sei se vocês sabem, Mas a Carolina e a Sara, Foram crianças, Vocês sabem? Aí você pega a criança, Põe no banco, E abraça com a criança, E ora juntamente, Sim ou não? Tem gente que pega a criança, Põe no colo, Para não ajoelhar, E está diante do banco, Que pode pôr, Ajoelhar e a criança, Ainda ser um exemplo, Para a sua criança, Outra coisa que eu quero orientar os pais, Observe seus filhos, Se eles estão adorando Jesus, Se as suas crianças, Ensine a criança no caminho, Mamãe vai levantar as mãos, Para adorar Jesus, Minha filha faz isso, Porque quem adora, Tem vitória, Quem adora é renovado, É fortalecido, Observe, Porque aqui do altar, Dá para ver, Que as crianças, Muitas vezes, Não adoram, E é a geração, Que está vindo, Por isso que o diabo, Põe preguiça na oração, A pessoa vem orar, Às vezes à noite, Não estou falando nada do que eu estou vendo, Estou pregando a palavra, Para ajudar vocês, A se levantarem, E a mim também, A me levantar, Amém? Procura o cantinho mais, Mais legal, Mais gostoso do banco, Para dormir orando, Tem uns que já sabe, Até espalhar direitinho no banco, Tem dia, Que o cansaço pode pegar alguém, Isso é normal, Sim ou não? Mas a pessoa tem que ficar revoltada, Eu tenho o meu querido pastor Joaquim, Que ele não aceita nem abrir a boca, Pastor Joaquim assim, Sai, Satanás, Assim é melhor, Por quê? Porque você vai, Alimentar o céu com palavras, E receber do céu o alimento, E o diabo não quer isso, Adaramakasai, Tem muitos que tem sentença de morte, E Deus nesta noite está dizendo, Você pode alcançar vida, No meio da sentença da morte, Badako te vai, Tem muitos aqui, Com sentença de humilhação e fracasso, E Deus está dizendo, Você pode mudar a sua história, O choro, Salmo 30, versículo 5, Pode durar uma noite inteira, Mas a alegria, Verá ao amanhecer, Ei, Deixa o sol nascer na sua vida, Deixa o sol nascer na sua história, Chega de lua, É hora de sol, Chega de treva, É hora de luz, Chega de depressão, É hora de alegria, É hora de alegria, Aponta para o irmão, Que está um metro e meio de você, E diga assim, Vira o rosto para a parede, Vira para o outro e fala, Tem gente que vira o rosto, É para o profeta, Torce o nariz, Sempre aqui essas palavras, Sempre aqui essa dureza, Irmão, Quem está recebendo essa palavra, Deus está mudando a vida financeira, Ele está mudando a vida familiar, Está mudando tudo, Porque estas palavras, Estão nos levando, Para o caminho do compromisso com Deus, Andou com Deus, O que ele prometeu, Vai cumprir, Pode ter certeza, A Bíblia diz, Que esse Ezequias, Virou o rosto, Chega, Agora é hora de eu e Deus, E a oração dele, Não foi uma oraçãozinha, Tipo, Vem aí Jesus, Te dá para fazer alguma coisa, Depois o senhor me fala, Não, Teve argumento, Nós não temos que ser advogados, Diante de Deus, Mas temos que revelar, Um coração quebrantado, Para Deus, Não somos nossos argumentos, Bem colocados, Contando uma história toda, Que vai convencer Deus, Parecendo um advogado, Mas um coração quebrantado, Um coração sentindo dores, Um coração que olha para Deus, E sabe que ele tem misericórdia, Que ele tem bondade, Que ele dá esperança, Aquele que não tem mais esperança, Que ele tem milagre, Nas mãos dele, Por isso ele vai orar, E a Bíblia diz, Que ele orou ao senhor, E disse, Ah senhor, Lembra-te, Peço-te, Que andei diante de ti, Em verdade, E com o coração, Perfeito, E fiz o que era reto, Aos teus olhos, Ezequias olhou para Deus, E pediu que ele lembrasse, Do esforço dele, Porque o esforço dele, Era para Deus, O esforço dele, Não era para que não fosse enfermo, Mas que vivesse, Para agradar a Deus, Um coração perfeito, Num caminho perfeito, Para Deus, E ele clama a Deus, Com argumentos, Só que os argumentos, Não foram só, Colocados, Mas, Ao lado dos argumentos, Ou com os argumentos, Chorou, Muitíssimo, Aí o choro, O choro fala de rendição, O choro fala de condição, O choro fala, De um coração sincero, Dependente, Carente, Necessitado, E sabe que muitas vezes, Esse choro, Neste tempo, Está faltando, Porque, Às vezes, Nós choramos, Porque, Não conseguimos pagar a conta, Choramos, Choramos, Cortaram a conta, Choramos, Porque, Perdemos o emprego, Choramos, De dó de nós, Choramos, Por causa da nossa situação, Nós temos que chorar, Para que Deus venha, Quanto tempo tem que não choramos dessa forma? É aquele choro de Davi, Que pecou, No salmo 51, Dizendo, Não retire de mim, O teu Espírito Santo, Ele não está preocupado, Com outra coisa, Senão, Em não perder, A presença de Deus, Senhor, Lembra que andei perfeito, Ele não disse, Eu quero dar um balanço, Da cidade, E do meu reinado, Não, Eu quero dar um balanço, De quem eu tenho sido? Está com sono? Ele virou, Com lágrimas, Lágrimas, E quando ele chorou, Ele alcançou de Deus, É aquela mulher, Que quando ela estava, Ali, A mulher de Naim, Quando ela estava, Viúva, O filho único, Morto, E de repente, Jesus chega, Para aquela mulher, A primeira palavra, Que sai da boca de Jesus, É mulher, Não chores, As lágrimas, Comovem, O coração de Deus, Lágrimas, Atraem Jesus, Ainda que seja, Numa multidão, Da morte, A sentença, Já tinha chegado, Para a criança, A morte, Já estava, Naquele lugar, O, 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 A criança, Estava no esquife, No caixão, Para você entender, A multidão, Já estava, Levando, Para o cemitério, Para o lugar, Do sepulcro, Do sepultamento, E aquela mulher, Chorava, Chorava, E Jesus, Resolveu, Entrar naquele lugar, Porque havia, Lágrimas, Porque havia, Quebrantamento, Porque havia, Dor, Porque havia, Tristeza, Porque havia, Angústia, E Jesus, Tocou o esquife, Parou a multidão, Olhou para a mulher, E disse, Não chora mulher, Não chora, Já pensou, Se essa mulher, Fosse mal educada, Você não entende, O meu problema, Eu sou viúva, Meu marido morreu, Eu só tinha esse filho, E ele também morreu, E você chega para mim, Dizendo, Não chora, Olha, Não fique aqui, Por favor, Dá licença, Deixa eu levar, Essa criança, Para o túmulo, E chorar, E chorar, E chorar, Não, Mas aquela mulher, Ela olhou para Jesus, E ouviu de Jesus, E sentiu de Jesus, E Jesus disse, Mulher, Não chore, E ele, Olhou para aquela mulher, E viu, Que a dor dela, Que as lágrimas dela, Era por causa, Da sentença de morte, Era por causa, Do morto, Jesus olha para o menino, E diz, Levanta-te, Eu nunca vi, Uma transformação, De lágrimas, De dor, Em festa, E alegria, Tão rápida, Deixa eu te dizer, Uma coisa, Jesus não está mais, Como homem, Nesta terra, Como homem, Ele precisava, Precisava, Se localizar, Geograficamente, Para chegar, Aos lugares, Das dores, Ele teve que ficar, No caminho, Da Samaritana, Perto do poço, Para poder socorrê-la, Ele teve que ir, Até o encontro, Deste sepultamento, Para promover a vida, Ele teve que sair, De vários lugares, E ir para outros lugares, Para fazer milagre, Mas Jesus agora, Não está em carne e osso, Nesta terra, Ele está em espírito, E em verdade, Deixa eu te dizer, Ele enche a terra, Ele enche essa casa, Ele enche a casa sua, Ele enche a casa do outro, Ele está em todo lugar, Ele não precisa ir até você, Ele já está com você, E Ele é o autor da vida, Chora, Crente, A vitória vem, Chora, Que a vitória vem, Vou falar de novo, Chora, Que a vitória vem, Não exalta não, Chora, Chora, Chora com quebrantamento, Não é chorar, Lágrimas de crocodilo não, É com quebrantamento, Com reconhecimento, Com humildade, É a Marta e a Maria, Que chegam para Jesus, E o Lázaro está morto há quatro dias, Acabou, A sentença de morte já passou, Já morreu, Já sepultou, Já está em estado de putrefação, Que fala, Putri, Putrifação, Já está perdendo, Mal cheiroso, E aí, A Marta chega, E quer dar lições, Para Jesus, Se o senhor estivesse aqui, Meu irmão não teria morrido, Lá, Ô Marta, Eu sou a ressurreição, Minha vida, Quem crê em mim, Ainda que morra, Viverá, Eu quero que você guarde, Essa sentença, Nesta noite, Alcançando vida, Em dia de morte, E eu quero que você guarde, Esta palavra de Jesus, Quem crê em mim, Ainda que morra, Viverá, Aí a Marta, Diz, Senhor, Eu sei de tudo isso, Meu irmão, Há de ressurgir, No último dia, Eu sei, Jesus, Eu sei, O senhor sabe, Eu estudo, Estou parafraseando, Engrossando o caldo, Para você entender, Não precisa, Eu sei, Mas se o senhor, Estivesse aqui antes, Porque agora, Não tem mais jeito, Agora o senhor, Chega aqui, Acabou, Não está, Já passou o dia, Mas se tivesse chegado antes, Meu irmão, Não teria morrido, Eu sou a ressurreição, Em a vida, Tudo bem, Aí a Maria, Vem, Só que a Maria, Fala as mesmas palavras, Porém, Com quebrantamento, Com lágrimas, A Bíblia diz, Que Maria chorou, Maria disse assim, Senhor, Se tu estiveras aqui, Meu irmão, Não teria morrido, A mesma, Frase, E Jesus disse, Aquele que crê em mim, Ainda que morra, Viverá, E Maria chorou, Porque ela sabia, Que era verdade, Jesus, 11,35 de João, Chorou, Aí que está o segredo, Suas lágrimas, Tem que comover, O coração de Deus, E aí, Quando Jesus chorou, Viu, Quebrantamento de Maria, Ele faz uma pergunta, Que não fez para a Marta, Onde o puseram? Lázaro, Lázaro, Tem um espírito de vida, Da Kassu Brachai, Aqui nessa noite, Gato, Baito, Arrepiando tudo aqui, Uou, Ganás, Abra, Kavaná, Rata, Sai, Espírito de morte, Reina, Espírito de vida, Tutaná, Marrura, Xaracabranai, Olha o que, Olha o que Deus, Fala para o profeta Isaías, Isaías está indo embora, Isaías está no pátio do templo, Do palácio, E Deus fala, Isaías, Vai lá Isaías, Desce lá, Só até aqui assim, Isaías, Ele está indo embora, Já entregou a sentença de morte, Acabou, Põe a tua casa em ordem, Certamente morrerás, Não viverás, E ele está indo embora, Está indo embora, Está indo embora, Espere Isaías, Espere, Volte lá, Como assim Senhor? Volte lá, E diga, Ao meu servo Ezequias, Volte lá, Volte lá, Eu tenho uma palavra, Para ele, Chegue até ele, Adanassu, Tai, Chega para meu servo Ezequias, Aponte para ele, Adanassu, Tai, E diga a ele, Eu vi, As tuas lágrimas, E eu ouvi, A tua oração, Certamente viverás, Aplauda o rei da glória, E o senhor da vida, Aponte para o seu irmão, E diga, Aprenda a ter atitudes, Diga forte, Aprenda a ter atitudes, Que faça Deus, Fazer o profeta a vontade, Eita glória, Eita glória, O Ramandai, Faça o profeta voltar, Faça o profeta voltar, Mas não é dizendo, Vem cá, Você não pode falar isso não, É virando, O rosto para a parede, Chorando, Orando, Falando com Deus, Arabraca sai, E a voz do Espírito, Chegar ao profeta, E dizer, Volta lá, E muda a sentença, Você está entendendo ou não? Você acha que está acontecendo aqui um show, Ou você acha que Deus está falando comigo e com você, Você acha que isso aqui é uma ilusão, Um jogar palavras ao vento, Ou o Espírito de Deus está falando conosco, E está falando com você, Que está pela internet, E que entrou, Porque Deus ordenou para entrar, E permaneceu, Porque Deus ordenou para permanecer, Porque esta palavra é para você, Ora, Ora, meus irmãos, Estamos vivendo num tempo de sentença de morte, Sim ou não? E quem está morrendo? Qualquer idade, Qualquer sexo, Qualquer, Nível de sociedade, Criança, Criancinhas, Grávidas, Adolescentes, Juniores, Adolescentes, Jovens, Senhores, Senhoras, Idosos, Estão morrendo, Dentro da igreja, Fora da igreja, Tem pessoas, Com enfermidades, Com morbidades, 80 anos, 90 anos, Venceram, Não morreram não, Tem gente, Sem nenhum problema, Morreram, A sentença da morte, Está nas mãos de Deus, É Ele que dá a vida, E é Ele que tira a vida, Doromô, Daim, Bleschakai, No controle, Escute, O que eu vou dizer, No controle do coronavírus, Está a vontade de Deus, No controle, No controle do Covid-19, Está a vontade de Deus, No controle da China, Está a vontade de Deus, Ainda que seja um país, Um país ateu e comunista, No controle da Coreia do Norte, Está a vontade de Deus, Ainda que seja o país, Mais fechado por Evangelho, Nas nações, Cadai, Chuim, Blasamai, No controle, Dos governos, Mais ateus, Que existem, Deus está, Ele é o dono dos tronos, Deixa eu te lembrar, Ele é, O rei dos reis, E o senhor, Dos senhores, Cadai, Blasai, Nabucodonosor, Não cria, Nabucodonosor, Arruma a confusão, Deus tira ele do trono, E faz ele pastar, Por sete anos, E quando, Vem um reflexo, De entendimento, Na mente dele, Um flash de memória, Ele já, Abre a boca e diz, Agora sei, Que somente Deus, Coloca no trono, E tira do trono, Ramata, Ramakasai, Aleluia, Então, Nesta noite, Esta palavra está dizendo, Eu vos ofereço vida, Eu vos ofereço vida, Ainda que a sentença, Seja de morte, Ainda que o mundo, Esteja, Em grosso, Eu vos ofereço vida, Virai-vos, Para a parede, Clamai ao vosso Deus, Chorai, Chorai, Terra, Deus, Tenha, Resposta, Fique sobre os pés, Porventura, Alguém aqui, Quer virar o seu rosto, Para a parede, A resposta, Não está com o pastor, Não está com o senhor, Não está com o profeta, Isaías, A resposta está, No trono, Não sirva uma religião, Meu irmão, Sirva Deus, Sirva Deus, A religião, Te arruma muita coisa, Deus te dá, A solução exata, A direção exata, A forma exata, Botou uma sacamai, E por causa disto, Você estará numa igreja séria, Sendo esta, Aquela ou aquela outra, Servindo a Deus, Muitas pessoas, Em muitos tempos, Serviram a Deus, Em igrejas sérias, E idolatraram isso, O que é errado, Também, Não, Minha igreja, Minha igreja, Minha igreja, Meu pastor, Meu pastor, Minha pastora, Minha pastora, Não sou do ministério, Fulano de tal, Pois é, Nada disso salva ninguém, E idolatria, É pecado, Seja fiel, A Jesus, Por causa disso, Será fiel, Seu pastor, Seus irmãos, Sua família, Não, Mas eu, Sou dizimista, Sou ofertante, Isso é obrigação, De quem quer ser fiel, Não, Mas eu, Não falta um culto, Na igreja, Isso é obrigação, De quem ama Jesus, Não idolatre a fidelidade, Seja, Fiel, E aí, Quando chegar a sentença, Vira o rosto, E diga, Lembra-te, Que andei, Diante de ti, Em verdade, E com o coração, Perfeito, E fiz o que era reto, Aos teus olhos, Se você terá crédito, Para falar, Você terá lágrimas, Para falar, Vire o seu rosto, Nesta noite, Vamos orar ao Senhor, Ele pode mudar a sentença, Muitos de nós, Chegamos ao ponto, De pedir a morte, Mas estamos aqui, Ele mudou a sentença, Muitos de nós, Chegamos, Chegamos, Nas esquinas, Dos abismos, Das nossas histórias, Mas ele, Nos segurou pela mão, E disse, Volte, Ande mais um pouco, Muitos de nós, Não poderíamos estar aqui, Porque nem entenderíamos, A palavra, Mas ele, Lavou a nossa mente, Muitos de nós, Fernando, Deveríamos estar mortos, Mas ele, Ele ofereceu vida, Minha mãe, Quando estava grávida, Ela recebeu o convite, De usar injeções, Foi comprada as injeções, Para o aborto, E aí, Quando ela pega as injeções, Hoje eu sei, Que foi Jesus, Algo fala, Não faça isso, Você não tem o direito, E ela vai, Joga num buraco, No fundo do, Quintal, E diz, Que havia tomado as injeções, Olha eu aqui, Ainda que Deus fale de morte, Ele oferece a vida, Ainda que Deus fale de derrota, Ele está oferecendo vitória, Ainda que a vida, Se levante como um dilúvio, É porque Deus quer nos dar oportunidade, De dizer como Davi, No Salmo 29, A voz do Senhor é poderosa, A voz do Senhor ecoa, A voz do Senhor desbrava, A voz do Senhor faz tremer o deserto, É majestosa, A voz do Senhor faz, Os cedros do Líbano despedaçarem, Desnuda as brenhas, A voz do Senhor, Separa a lavareda de fogo, Aleluia, E aí ele diz, O Senhor preside os dilúvios, Levanta a sua fé nessa noite, Levanta a sua fé nesta noite, Levanta a sua esperança nesta noite, Levanta a sua confiança, Levanta o seu entendimento nesta noite, Deus oferece vida, No meio da morte, Aleluia, O povo estava morrendo da praga, E aí Moisés fala, Arão, Arão, Pega o incenso, E o povo estava tudo morto, Morra aí gente, Morra, 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 Agacha aí, O senhor não precisa agachar não, O povo morto, O povo morto, Moisés, Arão, Passa no meio, Passa com o incenso no meio, E a vida foi passando no meio, 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 Adaramai, Dalabacaxai, Incenso, Quetores, Fumaça cheirosa, Incenso, São as orações dos santos, Kadabla, Volte a orar, O diabo calou a boca de muita gente, O Espírito Santo adiantou, Abrindo a boca de todos, Adabra, Acachai, Adai, Biata, Volte a orar, A sentença vai mudar, Volte a orar, Tudo vai mudar, Volte a orar, Igreja, Alcançando vida, No tempo de morte, Em dias de morte, Em sentença de morte, Vamos orar, Eu não sei o que você vai orar, Mas se eu fosse você, Estaria bastante inspirado, Para orar agora, Você que está pela internet, Também, Levanta sua mão, Adará, Masu, Que está no Amuquishatá, Senhor nosso Deus e Pai, Obrigado pela palavra de esperança, Pela palavra de confiança, Pela palavra de vitória, Desta noite, Aleluia, Ó Deus, Nós levantamos as nossas mãos, Em tempo de morte, Em tantos lugares, Mas cremos na Tua misericórdia, Cremos na Tua misericórdia, Nós nos voltamos, Os rostos, Os rostos, Os rostos para a parede, Porque nós voltamos a nossa atenção, Para o Senhor unicamente, Nossos olhos agora, Estão fitos no Senhor, É o Senhor que nos cura, É o Senhor que nos sara, É o Senhor que nos liberta, É o Senhor que nos protege, É o Senhor que nos livra do mal, Nós levantamos as nossas vidas, Para Ti, Ó Deus, Começa agora, A levantar as Tuas mãos, Sobre cada vida, Que está orando agora, Vem vida, Vem vida, Vem vida, A morte espiritual, Quis chegar, Mas agora, Na autoridade do nome de Jesus, E porque sinto a direção, Eu profetizo vida, Eu profetizo vida, No vale de ossos, Em nome de Jesus, Receba, Receba vida, Eu profetizo vida, No seu ministério, Mulher, Deus te chamou, Para ser profeta, Não é para ter medo, É para ser profeta, Eu profetizo vida, No seu ministério, Eu profetizo vida, Na sua chamada, Eu profetizo vida, Eu profetizo vida, O Senhor entra nesse casamento, Eu profetizo vida, Receba vida, Receba, No que há para dar, Atá, Em bada, Chuta, Levantamos as mãos, Eu profetizo o avivamento, A vida de Deus na igreja, A vida de Deus no povo, A vida de Deus no altar, A vida de Deus nos obreiros, A vida de Deus nas obreiras, Receba avivamento, Receba abicatobrasai, Seja batizado do Espírito Santo, Receba o renovo dos dons, O renovo da chamada, Receba, Receba, Seja avivado, Fortalecido, Seja avivada, Ei, Cabra, Andassai, Meu Deus, Manda anjos aqui, Para a glória do teu nome, Esses anjos, Coloquem as mãos, Sobre cabeças aqui, Ei, Banaca, Tamanai, Atabassamai, Receba aí, Ministra anjo, Ministra, Nós não podemos colocar as mãos, Mas os anjos podem, A Bíblia diz, Hebreus 1, 13 e 14, Que estes anjos são ministradores, Que ministram em favor, Dos que hão de herdar a salvação, Receba, 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 Toca anjo, Toca, Renova, Toca, Viva, Toca, Enche, Toca, Batiza, Toca, Dá fogo, Toca, Dá poder, Toca, Cura a vida de oração, Toca, 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 Aleluia, Aleluia, Eu fui escolhido por ti, Foi separado por ti, Quem sou eu para ti? Meu Deus, Eu não era escolha de ninguém, Jamais alguém olhou para mim, Quem sou eu para ti? Cantemos juntos, Cantemos juntos, Improvável, Mas escolhido, Incapaz, Mas vencedor, Em ti, Eu fui escolhido por ti, Fui separado por ti, Fui separado por ti, Aleluia, Quem sou eu para ti? Quem somos, Quem somos, Quem somos? Eu, Não era escolha de ninguém, Jamais alguém olhou para mim, quem sou eu para ti improvável mas escolhido incapaz mas venceram em ti Senhor improvável mas escolhido incapaz mas vencedor em ti Senhor improvável 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 escondido venceram oh meu Deus oh meu Deus eu quero que você levante a sua voz e cante isso cante isso cante isso essa é a minha história e a sua essa é a minha história e a sua oh isso sou eu isso é você improvável escondido escondido ah meu Deus oh 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 esse pode ser batizado aí no Espírito Santo renovado avivado ungido escondido marcado selado ah Jesus oh 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 cadê 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 e provável call o oh oh entrega a mão pro céu e canta isso entrega a mão pro céu Implomável, mas escolhido Fica mais, mas vencedor em ti, Senhor Somos nós Mulher, o Senhor te tomará pela mão, tu vai vencer Mulher, tu passarás e vencerás O Senhor te segura pela mão, as pedras O fogo, os espinhos Não farão você parar O Senhor te toma pela mão Você vai chegar do outro lado Está acontecendo milagres aos que adoram nesta hora Está acontecendo milagres Levanta as mãos e faça alguma coisa Surpreenda Deus Desse ponto de vista humano que estamos falando Faça alguma coisa que parece que você não ia fazer mais Mas tu vai fazer Porque você ouviu que ele muda a sentença Que no dia de morte é a vida que pode reinar Fale alguma coisa para que Jesus vá contigo depois desse conto Fale alguma coisa Para que nesta madrugada você acorde falando em línguas estranhas Tocado pela graça, pela graça, pela glória Fale alguma coisa Se é você que diz Na minha história não tem mais jeito Diga agora Eu ouvi que tem Eu ouvi que tem Eu ouvi que tem Na minha história tem jeito Fale alguma coisa Fale alguma coisa que alegre o coração de Deus Fale alguma coisa que Deus vá olhar para você E dizer É isso que eu queria ouvir É isso que eu precisava para mudar Agora a sentença Fale alguma coisa Fale alguma coisa Fale alguma coisa que eu fiz 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 Aleluia Aleluia A palavra está pregada A atitude é sua É você que toma Atitude diante do céu É você que tem a Resposta para a palavra Dada, para a palavra Administrada, igreja Levante as mãos, tome decisões Nesta noite Tomemos decisões, obreiros Tomemos decisões Este é o tempo Que Deus está querendo Marcar pessoas para Pós pandemia Levantar com graça e autoridade Mas se não orar Neste tempo Se não unir com o altar Neste tempo Se não fazer o que é o mínimo Fazer neste tempo Que é orar e jejuar Como será aprovado Como será levantado Se não tiver de acordo Como será levantado Rabassa, taia Obreiras do Senhor Escuta a voz Escuta a palavra Escuta o que o Senhor tem falado Abaixa, taia É tempo de levantar É tempo de nos unir É tempo de obra Deixa, mãe Deus está olhando com os olhos E Ele está marcando E reservando vidas Para o grande Avivamento final Levanta-te, ó igreja O Senhor quer dar Sentença Avivamento A decisão A decisão É da igreja Aleluia Aleluia Tem alguém nesta noite Que está afastado Dos caminhos do Senhor E quer voltar Ou você não confessou Jesus ainda Com o único Senhor e Salvador E quer entregar Sua vida para Ele Se tem alguém Levanta sua mão Você que quer Confessar a Jesus Ou entregar Sua vida para Ele Todos são cristãos Você que está pela internet Que porventura Queira fazê-lo Coloque nos comentários Nós oraremos com você Que Deus abençoe Que Deus abençoe Muita gente na Bíblia No dia da morte morreu Outros Receberam mais 15 anos Outros mortos Reviveram O vale de ossos Que era o vale da morte Recebeu o fim A decisão É sua É minha Decida-te Amém Vamos Orar pela Continuar orando Pela Ingrid 13 anos Está com leucemia Mas eu creio no milagre Quantos creio? Estamos juntos Família Cavalcante Vida espiritual Financeira Nadir Elton Bruno Charles Talita Mariela Gabriel Jackson Mônica Paulo Júnior Isabel Miguel Marcelo Edivan Wagner Irmãos Temos orado Temos orado pela Irmã Geni Também Evangelista I Alzira Giovana Duarte Suspeita de Covid Bezeliel Filho Está desaparecido Quem crê que até Quarta Nos informe Por favor Gabriela Aleluia Cirurgia na boca Glaucia Infecção de Garganta E dores no corpo Guilherme Isabela Venda de uma Casa Dionísio Está na UTI Com aneurisma José Inácio Simone Ana Clara Libertação Salvação Matias Bárbara Também Marcelo Brandão Também Isabela Eu não vi o Rubinho Cadê o Rubinho? Está lá fora E de manhã Estava onde? Lá fora Isabela Pureza Sua gestação E sistema digestivo Continuará Patrick Flávio Fabrício Libertação Divis Hilda Cura dos índices Edson Libertação E salvação Jandiro Odaíro Admius E João Vitor Restauração Da saúde Libertação Ana Cristina Mara Nascimento E Herbert Libertação E salvação Teresinha Cura de bactéria No estômago Jéssica Dereck Felipe Nova convertida Cristina Em família Irmã Angelita E Josias Restauração Da saúde 55 contas Pelo face 60 pelo youtube 345 pessoas Aproximadamente Conosco Em tempo real Neste culto Louvado Seja Deus Pela vida De todos Irmã Ruth Castro Pedindo oração Pela família E a mãe Doralice Castro Que está Acamada Luciene Carvalhos Meus irmãos Do DCM Luciene Carvalhos Está dizendo Eu entrego A minha vida A Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Entre em contato Veja direitinho Por favor Glória a Deus Que Deus abençoe Solone Rocha Que está aqui Que ele continue Derramando Com chuvas de bênção Sobre esta amada igreja Amém Meu querido Deus te abençoe Muito E sempre Deus abençoe Todos Que estão Aí Pelo Youtube Pela Pelo Facebook E os que estarão Nas retransmissões Que a mesma glória A mesma palavra Toque Salve Liberte Vidas Nas Retransmissões Dor Gassilemes Que Deus abençoe Mariné Deus abençoe A todos Vamos orar Meus irmãos E pela Marinés Que é a mamãe Da irmã Cíntia Que está Corpo muitas dores E sintomas de dengue Eu conheço Além de Jesus Cristo Que faz o milagre Que é o principal E o melhor E o maior Tem pessoas Que tomam O suco de uva Natural Com o inhame E aumenta as plaquetas É muito bom Para aumentar As plaquetas Muito bom mesmo Tá bom Então É Vamos orar Levanta sua mão Creio que O milagre Já está aí Amém Seu rosto está virado Para onde Aleluia Então é para o Senhor Né Vicença Ali de Catalão Deus te abençoe Minha filha Bem-vinda Essa palavra Tocou Essa palavra Mudou sua história Ponha ela em prática O que vai acontecer De mudança É a prática Da palavra Provida Amém Senhor nosso Deus E Pai Estendemos as nossas mãos Agora e clamamos Por milagre Clamamos por milagre Vai agora Com teu poder Em cada hospital Em cada lugar Onde estiver Os enfermos Arranca esse mal Cura agora Faça o milagre Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Arranca a dengue Visita tua filha Irmã Maria Inês Tu és o Deus Da cura O Deus Do milagre Toca Nesta vida Banaga Subri Covachai Em nome De Jesus Cristo Toca Meu Deus Lucilene Carvalhos Está entregando A vida Para Jesus Recebe Esta vida Na palma Da tua mão Perdoa Seus pecados Os quais Ela confessa E se arrepende Vem com salvação Para Lucilene Carvalhos Escreve este nome No livro Da vida Confirma Tua filha Agora guardada Na palma Da tua Santa mão E confirma Ela Ó Deus Guardada Protegida E dirigida Pelo Teu Santo Espírito Visita Meu Deus Irmã Ruth Castro A sua mamãe Doracim Castro Em nome De Jesus Queima o mal Arranca A enfermidade Nós Profetizamos Salvação Libertação E cura Nesta hora Oramagashandaraia Visita agora Meu Pai Onde tiver um enfermo Vai curando Essa pessoa Que entrou aqui Dores Nas pernas Problemas De circulação Sanguínea Eu ministro Milagre Receba Receba Agora As varizes Desapareçam Receba O milagre Nas pernas Saiam As dores Saia Da carne Dos nervos Dos ossos Da pele Do sangue Em nome Em nome De Jesus É hora De milagre É hora De crer É hora De aumentar A fé É hora De saber Que Jesus Faz Porque lá No Calvário Ele já Fez Receba Receba Sai Desse coração Enfermidade A ponta Desse coração Está muito Escura Mas o Senhor É Deus Para curar Receba A cura Receba A cura A parte Baixa Do coração Receba Queimor Receba O fogo Queimando Esse coração Agora Sai Mal Sai Enfermidade Sai Da alma Sai Desespero Sai Síndrome Do pânico Eu te mando Vá embora Em nome De Jesus Sai Dessa vida Sai Síndrome Do pânico Sai Em nome De Jesus Vá embora Desespero Sai Dessa mulher Sai Desse homem Sai Agora É no nome De Jesus Sai Mal Sai Infecção Não te quer Tomar Esse corpo Em nome De Jesus Queimado Seja Pelo Espírito Do Senhor É Manu Gachai No nome De Jesus Que tomou Sobre si Nossas Enfermidades Todas Receba Receba A cura Receba A cura Receba A cura Receba A libertação Sai Câncer Sai Mal Sai Sai Dessa alma Essa dor Que corta A alma Essa dor Que é como Algo que corta Sai 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 Da alma Sai Sai Tem cura Interior Receba 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 A cura Do seu coração Da sua alma Sai Desespero Sai Amargura Sai Sai Morte Sai Morte Sai Morte Em nome De Jesus Sai Receba Vida Receba Saúde Receba Cura Passa a mão No local Da enfermidade E diga Em nome De Jesus Não tem Mais Em nome De Jesus Estou curando Amanacai Receba 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 Senhor Confirma Onde estão Passando As mãos Agora Haja Milagre Haja Cura Haja Libertação Haja 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 Eu chamo a existência Saúde Em nome Em nome De Jesus Receba 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 Anucanai Orabacatai Esse problema Seja resolvido Agora Esse problema Financeiro Seja resolvido Agora Manda a solução Manda do céu Ó Deus Nós nos viramos Para a parede Abadacaxai E olhamos Só para o Senhor E clamamos Por tua misericórdia Derrama milagre Nesta noite Derrama 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 milagre Derrama Renovo Derrama cura Derrama libertação Derrama Derrama Seja liberto Do tabagismo Agora Em nome de Jesus Seja liberto Do mal Da mente Em nome de Jesus Seja curado Dessa enfermidade Que o médico Não achou Mas Deus conhece Manda fogo Queima 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 Receba cura Receba libertação Receba o milagre Seus rins Seus rins Sejam curados Sua coluna Seja curada Em nome de Jesus Receba Creia Receba 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 Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Porque aquele Que crê no Senhor Jesus Ainda que morra Viverá Receba o milagre Receba Milagre Milagre Eu quero ver a sua fé Receba o teu Milagre Receba o teu Milagre Retara Samai Receba o teu Milagre Em nome de Jesus Aplauda Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Mano Aplauda o Senhor Josem Ano Aplauda o Senhor Já oramos Vão entrar em contato Aí Dê o seu endereço Direitinho O lugar A cidade Enfim Nós louvamos a Deus Por sua vida e você é bem-vinda à família da fé, se você está longe desta igreja e não tem como vir, procure uma igreja séria, pastor, pastora, igreja séria e sirva a Deus olhando para Jesus nesta igreja, se não é batizada, se batize, assuma Jesus, este é o caminho de chegar na vida eterna, amém meus irmãos? Nossa família aumentou, tem vida aí? Você quer que termine o culto logo para ir para casa, porque já está enjoado, ou você está querendo que comecemos outro culto? Vocês estão crentes mesmo, é nada, se eu falar, vocês chamam a polícia, pastor, é só até 10 horas, pastor, não, eu creio que vocês estão alegres, porque o Senhor falou comigo, primeiro falou comigo, depois com você, como sempre, na maioria das vezes, não tinha palavra nenhuma, mas o Senhor nos deu a palavra, glória a Jesus. Ó, próximo culto da equipe laranja, que é a de hoje, será domingo, 8h50 da manhã, ok? E terça-feira será a equipe azul, tá bom? Você que está chegando agora, tem aqueles três meses que você pode ir conhecendo a igreja, né? Você que já tem mais de três meses, seu nome não está nos grupos, né? Varões, senhoras, obreiros, adolescentes, mocidade, né? GPS, você peça para nós colocarmos, se já passou de três meses que você foi recebido na igreja. Nos ajude a organizar, esse tempo não é muito fácil. Nos ajude a organizar, perdoe as falhas que porventura cometemos, aí, ou venhamos a cometer, porque é um tempo difícil mesmo, diferente, nós estamos readaptando, mas tudo vai passar. Hoje tem escondidinho de carne, onde está? Aí, ó, está vendo? Escondidinho de carne, deve ser carne de bovino, né? E escondidinho de frango, viu? Não está escondido da carne e do frango, não, está tudo lá, muito gostoso. O Edmilson vai abrir aquela porta lá, ó, é onde você vai passar, é lá dentro mesmo? E você vai adquirir ali o escondidinho, uma delícia. E já tem outra porta na frente para você também sair, não precisa voltar, né? E tem os álcool em gel que você pode usar na saída, fique à vontade. Venha outras vezes, estaremos aqui para adorar ao Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, ao terminar, tome assento para a gente fazer aquela saída organizada, evitando aglomerações. Curva a sua cabeça, glória a Deus. Improvável Incapável Mas Em ti O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador único, Jesus Cristo. E a comunhão, as consolações, a presença do Espírito Santo que promove vida. Amém. 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 E aí